E aí pessoal, tudo bem? Isso é Leandro Latu, músico, professor. Esse vídeo vai se chamar Treine como um Profissional. Se você está chegando agora, já acompanha o canal, ainda não se inscreveu, ativa o sininho aí, dá aquela curtida que ajuda muito para o canal continuar. Então é um vídeo de uma dica rápida. Eu estava aqui gravando o áudio para uma amiga que a gente vai fazer uma colaboração, um collab. Ela vai gravar em cima da base do violão que eu estava tocando. Então assim, eu tive que gravar certinho, o ritmo certinho, a sequência. Eu não podia errar porque senão não dava para ela cantar em cima. Então eu tive que ouvir, mesmo sendo músicas assim, pops, de acordes, que não são tão complexos, fiquei tocando ali, tentando o som bem bonito, a sequência, toquei decor, voltava para tirar dúvida e tal. E assim, então a gente vê aí, eu vejo, às vezes eu vou viajar, eu vejo muita gente tocando violão. Às vezes você está naquele churrasco, eu vejo aquela pessoa que pega o violão, aí começa a tocar e para, aí não vai, não termina uma música. O pessoal, todo mundo esperando, animado, assim, a pessoa com o violão tocar e eles cantarem. E aquilo não acontece, dá uma decepção, é meio frustrante. Dá até, fica até chateado, assim, com essas pessoas. E aí acaba, a galera fica meio, assim, constrangido, finge que nada aconteceu, mas é ruim. E eu não acho legal que as pessoas façam isso. Então, ó, minha missão é ajudar aí, então, com as aulas, para quem quer ter mais comprometimento. Aí tem até os links aí embaixo do meu curso e das aulas online presenciais em São Paulo. Mas, enfim, para quem acompanha no vídeo, quer aprender aí, pegar alguma dica no YouTube. Então, assim, eu já, pô, já toquei em diversos estilos, diversas ocasiões, por exemplo, em casamento, em réveillon, ou até para gravar no canal, ou em concertos, seminário de violão, coisas importantes. E, assim, meu, a responsabilidade é muito grande. Num casamento, pô, se você errar ali, a noiva te mata. Se não matar no dia, ela vai te perseguir o resto da vida. E não é uma boa ideia fazer, tocar mal. Então, tem que treinar muito bem e tal. Então, assim, a gente vai treinar o tempo ali. Por que não treinar concentrado, imaginando uma situação, tendo um objetivo? Tá bom, nem todo mundo é profissional, você pode tocar por hobby. Mas, às vezes, você tem meia hora para treinar. Aquela meia hora, você pode imaginar, você pode treinar muito concentrado, pode treinar com a cabeça lá longe, pensando o que você vai comer no almoço, na janta. Enfim, aquela meia hora vai passar do mesmo jeito. Então, por que não aproveitar, fazer ela render bastante? Grava o estudo. Você pode fazer várias coisas. Pensa que você vai tocando para os seus amigos, para aquela menina que você está afim, ou o menino que você está afim. Aquela música, você quer preparar uma música, quer tocar bonito, quer que a pessoa goste, não quer que a pessoa fique irritada, passe nervoso. Só depende de você. Então, essa parte mental de você imaginar uma situação, para te pôr uma pressão. Imagina você naquela situação, num churrasco, numa festa, tocando para o menino, para a menina que você gosta. Você quer fazer bonito, como você quer fazer? Então, toca, se avalia depois de tocar, dá uma nota. Sem pôr uma pressão, mas é uma forma de evoluir. Toca de novo, ficou bom? Ficou a nota? Que nota ficou? Você tocou a música, ficou nota 3? Pô, dá para melhorar um pouquinho? Vai. Quanto mais você tiver essa persistência, essa paciência, que vai fazer você tocar melhor. A maioria das pessoas não tem isso. E elas inventam desculpas. Ah, não tenho talento, não sei o quê. Isso é uma desculpa, mano. É a principal desculpa. Então, você pode falar que não tem talento, mas em paciência e persistência. Você pode aumentar um pouquinho, aos poucos. Você pode treinar uma vez a mais, duas, três vezes a mais, um pouquinho a mais. Isso vai fazer diferença para você. Em cada treino, você faz um pouquinho a mais. Tenta melhorar um pouquinho o som de um acorde que não está bom. Tenta ver a postura, a posição dos dedos. E com certeza vai valer a pena. Beleza? Se você chegou aí e não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho. Ajuda muito para o canal continuar. Dá aquela curtida. Comenta aí sugestões de vídeos, sua principal dificuldade. Tem os links para o meu curso online de violão, que está em promoção. Aulas online e presenciais em São Paulo. Beleza? Um abraço e bons estudos.